Minha Bairro Outro dela no Facebook, Belita Tinha a beleza da rainha, Xingaue Corpo tipo palanca negra, gigante Uvas tipo serrada, leva, Belite Fiquei maluco, fui já lhe verei Era pior que uma cebola, Belita Jardim é cacum, e a cor do batom Combinava com a peruca dela Bum bom molho, Bum bom molho, Bum bom molho Belita 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 Zolo e ali, Belita Te quero com os teus lábios diluendo Belita Belita Te quero com os teus seios de ma boke Belita Ai, Belita Ai, Belita Bum bom molho, Bum bom molho Yeah 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 Doutor Record DJ Faro Posta Leu Arras Texas Exageraste, mano Obrigado, Tota Rei Weba Get tudo Let's go Belita, quero falar Oi, faz me escutar Tanto propaganda não tem nada pra me dar No Facebook é linda Não imagina o Insta Se for de nudim, você gosta de mamar Quando eu voto, até sempre apertar Belita Belita, deixa de exagerar Mas fica que ele deve tomar molho Bum, 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 bum Bum, 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 bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum Bum, bum, bum Bum, bum Bum, bum Bum Bum